Meditação diária. Não apenas sobrevivendo. 14 de novembro. Quando usávamos, nossas vidas tornaram-se um exercício de sobrevivência. Agora estamos vivendo muito mais do que sobrevivendo. Texto básico, página 54. Seria melhor morrer. Refrão familiar para um adicto nativa e com boas razões. Tudo o que podíamos esperar era continuar na mesma existência sofrida. Nosso apego à vida era o mais frágil possível. A decadência emocional, a morte espiritual e o esmagador conhecimento de que nada mudaria eram constantes para nós. Tínhamos pouca esperança e nenhuma ideia da vida que estávamos jogando fora. A restauração das nossas emoções, dos nossos espíritos e da nossa saúde física leva tempo. Quanto mais experiência adquirimos de viver em vez de simplesmente existir, mais compreendemos o quanto a vida pode ser preciosa e encantadora. Viajar, brincar com uma criança, amar, expandir novos horizontes intelectuais e nos relacionar estão entre as inúmeras atividades que dizem, estou vivo. Descobrimos muito mais para apreciar e sentimos gratidão por ter uma segunda chance. Se tivéssemos morridos durante a nossa adicção ativa, teríamos nos privado de muitas belezas da vida. Todos os dias agradecemos a um poder maior do que nós mesmos por outro dia limpo e por outro dia de vida. Só por hoje, estou grato por estar vivo. Hoje, farei algo para celebrar. Hoje, o dia em dia, o dia em dia, o dia em dia.